Ana, joga aqui é bem difícil, nós estamos acostumados a jogar no Sintético, o Água Santa tava, o Água Santa tá, é, paco furado, balela, vocês não tão acostumados nem jogar no Murubi ultimamente, rapaz, nem campo natural de grama que o cavalo come, nem que a égua come! Nem aqui no Polo Alegre, aqui rapaz, vocês tão acostumados rapaz, o time é fraco rapaz, lamentar, não tem que lamentar é nada, quem tem que lamentar é eu, é o São Paulino que tem que lamentar, é verdade, não tem que dar explicação de nada pra nós rapaz, tem que, tem ninguém triste cara, tem ninguém, quem tá triste é o São Paulino rapaz, São Paulino tá é puto, com tanta vergonha que vocês tão acostumados, fazem, não é passar rapaz, olha aí, vai, ah, mas o São Paulo corre, esse time corre até o final, foda-se, tem mais é que correr mesmo, porra, ganha, não tem um salário, tá em dia, tem mais é que correr mesmo, esse time ruim rapaz, tá louco, ah, mas que legal, o São Paulo corre até o final, esse time tem raça, é o Toné, foi mais que obrigação, esse time correr rapaz, e tá jogando no São Paulo, tem que correr, até quando o salário tá atrasado rapaz, joga no São Paulo rapaz, tem que lamentar, porra, não tem ninguém triste aí dos seis não rapaz, cês não tão nem aí rapaz, vai cagar quem tá triste, puto, é nóis torcedor!